Olá! Eu fiz um vídeo no Instagram onde eu fico embaixo de uma viga de concreto e eu tenho 186 centímetros de altura e essa viga tem exatamente isso, né? E aí eu dou uns passos para trás e sai andando. Eu passo embaixo da viga sem bater a cabeça. Aí eu perguntei por quê? E o pessoal tentava lá responder. E aí eu ia explicar por que que você consegue fazer isso, tá? É um pouquinho complexo, não é tão fácil, tá? Primeiro, tem a ver com nossos ancestrais, nos primeiros bípedes, alguns milhões de anos atrás, pelo menos, né? Tudo indica que eles andavam muito, né? Você tem algumas coisas assim que se percebe no ser humano. Alguns deles é que a nossa pele, ele não tem pelos, né? Então ele desfaz de calor fácil. E nossos ancestrais tinha pelos, obviamente, no corpo, tá? Mas foi se perdendo, né? E a gente também gasta muita pouca energia quando anda. A gente usa o corpo como um pêndulo um pouquinho quando anda, né? E isso é uma característica muito típica do ser humano, que ele realmente consegue fazer caminhada sem gastar muita energia, tá? Então imagina-se que nos ancestrais migrava muito nas savanas da África. O ser humano é um caçador, ele é bastante terrível, na verdade, né? Ele anda atrás das pressas, né? Por dias. Ele segue, né? As pegadas dos bichos, né? E vai seguindo ele, seguindo. Porque o ser humano gasta pouca energia quando anda e também consegue se jogar fora o calor, né? Porque então não tem pelos, né? Então a gente foi feito para andar, isso com certeza, né? E eu já falei, eu acho, mas o ser humano é um dos bichos que gasta menos energia para se locomover, tá? E aí você pergunta, mas como isso é feito, né? Aqui começa a ficar um pouco complicado, mas se você pensa que tem um centro de gravidade no corpo, ele fica mais ou menos no sacro, na altura do osso sacro. E você quer que esse centro da gravidade mantenha uma linha mais reta possível quando você se locomove, né? Porque se você balança muito para os lados, para cima e para baixo, você perde energia. Pensa um Segway, por exemplo, uma bicicleta. Você vai numa linha reta. Quando anda, você balança um pouco. Mas para diminuir o balanço, tem seis determinantes que mantêm esse centro de gravidade mais fixo. Um deles é rotação pélvica, o outro é inclinação pélvica, tem uma flexão de joelho, de apoio, flexão do joelho de apoio, aliás. Tem um tipo de mecanismos do joelho, tem mecanismos do tornozelo e a última lateralização da pélvica. A soma desses seis itens faz essa linha, o centro da gravidade, manter uma linha mais reta possível para gastar menos energia. Isso significa que a ponto da gravidade, ele vai estar um pouco abaixo da sua altura normal. Portanto, você perde um pouco de altura quando é movimento. Porque se ele fosse na sua altura, toda vez que você anda, seria balançar muito mais para cima e para baixo. Mas ele sempre diminui a ponta mais alta que você tem do ponto de gravidade. Ele baixa um pouco. Só que uma coisa importante, não faça esse teste correndo, tá? Porque correndo é diferente. Você balança mais e pode bater a cabeça, tá? E aí eu pensei assim, se vocês querem uma explicação em detalhe, cada seis itens, olha, escreve nos comentários então, tá? É um pouco mais difícil explicar, tá? Um vídeo desse dá pelo menos uns 20 minutos aí, eu teria que preparar algum material. Mas é isso, quando eu estou embaixo lá da viga, eu estou exatamente na minha altura, eu dou uns passos para trás, eu vou andando normal. Eu, na verdade, vou abaixo, eu vou abaixar mais uns dois centímetros por aí, talvez, dependendo da altura da pessoa. Justamente porque o centro da gravidade, ele não pode nem ir muito para os lados e nem muito para cima e para baixo. Então, o que é que ele faz? Ele baixa a extremidade mais alta do centro da gravidade um pouquinho, enquanto anda. Então, entenda-se assim, que quando você andar, você é sempre um pouco mais baixo do que quando você está em pé, parado.